Tem um cara caindo atrás de você, eu vou marcar ele com o ABC Caio em cima Toma o Gil, toma o Gil o que filha da porra? Nossa, derrubou ele antes, mole Um tiro, matei Mata ai Já mandei 3 para a cova Já mandei 4 Opa, deve ser que não olhe? É, vou subir lá e matar de terra Vai que eu to na sua bota Um tiro, claro Caralho, eu caí desse cara Não atacou o inimigo Mata, deu um tanto de tiro nesse cara Ele tava sem colher, tinha que cair no helicóptero Ele não morreu Eu dei muita bala ali pra fazer isso Ele não roubou E agora eu segura Continua com ele Queira que ele fugiu Uma posição de dificuldade Okus, eu tenho tranquilidade A gente tem que ir Tô pra fazer isso Como ele a gente tem que ir O que é isso? 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 predictable Tinha o chico Tinha? Tinha perceived num negócio Apenas Ela tava lá no evento, então ela sabe mais que eu, então deve valer. Ah, o que é isso? Caralho! Você viu a bala que eu tomei? Ó, o cara tava mirado já. Não era pra você essa bala não, viu? Pior que era, o cara tava mirado na porta, que estranho, você viu? E aí, Dadá, tudo bem? Já deixou o like, hein, Niltinho? Mas, gente, como é que é? Fala tudo. Só agora vai ser besta, André. Prefiro evitar. Prefiro não ir, André. Morri! Meu Deus, que susto! Play the battle, play it. E aí, Theo, como é que você tá, mano? Oi, golpe. Galpinho. Vocês tão fechado do E, como é que é? Ou cabe mais um? Cabe mais um, só jogar truzinho. Bora. Caldeira. Caldeira. Ai, ai. Boa noite pra você também, tá? Boa noite pra você também. Não tem só o Palavidas no Discord, não, viu? Oi, Águia. Boa noite. Tudo bem? Ah, então tá bom, então. Legal, vamos botar aqui, valeu. Para. Volta aí pra chamar ela. Não, pra chamar o quê? Eu vou jogar burro de sol hoje. Ah, é? Por isso que você convida todo dia, né? Lazarento. Que isso? Vocês já tão brigando assim. Essa menina é tóxica, não. Chega aí no Discord, tá cumprimentando um cara, mano. Não, eu não contentei. Eu só perguntei se cabia mais um. Não, tá bom. Só tem aí no Discord. Acabei de ler sua mensagem no antes. Tá certo. Legal, legal. Só perguntei se cabia mais um, né? É isso aí, pô. Tá certo? Vai, 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 vai. Peço desculpas, viu, Iago? Ah, Paulo Amidas. Ah, Paulo Amidas. Ah, Paulo Amidas. Meu parceiro. Peço desculpas, meu parceiro. Beleza. Tranquilo, tô. Tranquilo. Tão, filho da puta. Peço desculpas, tá, irmão? Vou falar pra ela a próxima vez. A gente tá aqui te cumprimentar que tá ficando. Não. Como isso? É o mínimo que a pessoa do cara tem que fazer. Gente, mas não deu nem tempo. Só perguntei se tinha vaga. Ai, caralho. Não, não. Tá de volta, tá de volta. Tá de volta, tá de volta. Tá de volta, tá de volta. Beleza, beleza. Tá notado. Peço perdão, viu, irmão? Vamos junto. E aí, Barbie? Cadê os nudes das luzinhas lá pra nós? Cadê o quê? Os nudes lá que você falou que ia mandar, mano. Tô ansioso. Aham, eu não falei que ia mandar nada. Que isso, garoto? Isso, exposed? Ela é muito tóxica, velho. Vou te mandar a foto da luz, peraí. Na verdade, tá desligada. Porque quando eu tô de blusa preta, parece que a câmera não foca essa lazarenta. Você tá em live? Tô. Deixa eu carregar uma parada aqui. Meu troféu, precisa carregar. Um... De novo. E um risco na sobrancelha. Camisa e França. Caralho, essa música é pica. Toma, Toma. Caralho, escuta. E um risco na sobrancelha. Camisa da França. É. As ucalistas. Caralho! Festinha da França Quero essa música Festinha Da França Esqueça papai Boa de beta não, Zu Ta legal beta, joguei, testei Ta bom, ta bacana Inclusive se você quiser passar aqui hoje e pegar É caminho se você quiser passar aqui hoje e pegar o play Tiná, tudo bem? Eu gosto disso É muito bom É muito aberto É muito aberto Calma Vai sair no meio da manhã Tem Passar e pegar e levar É caminho doido Vai sair no meio da manhã Vai sair no meio da manhã Tem no Passar e pegar e levar É caminho doido Caraca velho Víde do que? Ela não pisca não Agora tu vai meter dessa Ela não pisca Ela não tem efeito? Por isso que tava na promoção Ela pisca, mas é que eu não gosto Porque me da gastura nas vistas Caralho O cara me errou no tiro O cara é magnífico Ela não... opa Cadê meu time? É no tiro, não troca, né? Não tiro, você me matou na bola, meu Deus. Mano, tem dois caras caíram embaixo, velho. Ah, nas minhas costas, né? Não, não vai, não vai. Vou meter o pé então, mano. Nossa, eu vou de novo, foda. O primeiro beat é o mais perfeito. Deixa o live engaixo. Ela pisca, ela pisca, ela pisca. É porque eu não gosto. Ela não fica, tipo, RGB assim? Fica... Fica... Fica, fica, pô. Ela pisca, ela pisca. Quero vídeo, quero vídeo. Vou fazer. Vou mandar. Pô, eu tava vigiando o preço a tempo, velho. Tava R$10699. Falei, caraca, mano. R$299 não dá, vou ter que pegar. É o Schumacher? É o Schumacher? É o Schumacher? Caralho, peguei o maluco fazendo circuito no meu gulag aqui. R$199. Caralho, mané, tu viu? O cara passou voadaço. Parecia o Seninha. Nossa, tem time aí, guys. Com certeza. Tem um cara aqui, ó. Tem um cara aqui, ó. Caralho, imortal, mané. Matou? Então toma aqui, ó. Toma. Toma do teu pai, pra tu ficar boneco. Toma do teu pai, pra tu ficar boneco. Tem cara aqui na frente, Paulo. Cadê? Aqui, ó. Aqui. Ih, fodeu. Tenho só arma de perto. Vem comigo. Não tenho munição. Cola a sua mão. Podia ser meu dedo no seu botão. Ah, é mais de um caralho. Meu Deus, granada. O cara tá revezando. Que porra é essa, mané? Confusão do caralho. O cara tá correndo. Correu pra caralho. Um tiro. É outro time, outro time já, mané. Outro time, outro time. Caralho, adiante. Que merda é essa, mané? Sai daqui, Iago. Não tenho colete, não tenho nada. Não tenho nem a camisa da França. Azul com a lista vermelha. Hehehe. E aí, Amor? Salve, irmão. Você tá meio esquisito, hein? Por que é, Doxão? Pai do crime. Sujado. Não, não faço não. Foi, porra. Vem pra cá. Caralho, mané. Não para de chegar gente. Não para. Não para. Rabo de seta. Rabo de seta. Rabo de seta. Rabo de retazano, isso sim. Caralho. Não acho que tem um colete. Um lugar enorme deles não tem uma arma. Gente. Estou sofrendo. Que isso? Como é que você tá todo? De boa, irmão? Toma. 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 Qual é o Frederico Lundgren? Bom, irmão? Qual é o Willian? Beleza, mano? Tudo jóia? Tô bem, Fredão. Tô bem, irmão. Suave, suave. De boaça. Preculinagem tem um cochilado hoje. Tá chovendo. Deu uma refrescada agora à noite. Só faltou uma pizza, irmão. Mas eu tô sebrado ainda. É, consegui. Bora jogar amanhã, Fredão. Amanhã entra para a gente jogar, mano. Eu tô jogando só de Sniper. Gente, eu tô bagaçando. Só de Sniper. Só vários Sniper. Só bocudo diferente. Tô com o Céu. Só de Tô com o Céu. Tô com o Céu. Não é só o Céu. Céu. Tô com o Céu. Tô com o Céu. Tô com o Céu. Voltei, voltei, voltei E aí Barbie, tudo bem? Tudo bem Poxa, achei que eu tava mutado Ah, eu também, mano Porra, tudo deu mole Oi, cadê seu celular? Tá aqui, por quê? Ah, tem uma carioca na PT, né meu amor? Nossa, Mané Já vou lançar na cueca Vocês são muito maneiros Anota dentro da meia Dinheiro dentro da meia e já é Ainda bem que minha carteira tá lá no carro Lá na garagem A gente tá jogando triuzão, Fredzão Precisa de tomar aquela gelada, né pai? A gente vai jogar trio agora, Fred O quarteto fica muito tóxico No dia e noite Cadê o novo Barbie? Eu tô mandando vídeo Mas tá estourando, galera Estourou? Estou estourando Não tá dando pra ver qual a cor que é Que merda, mano Estou estourando Ela fica RGB mudando de cor? Fica, aham Ai, meu coração Só que tipo, não tá pegando direito a cor Tá dando uma estourada Vamos mandar TRP Apaga a luz Tá apagada E toma Apaga a luz e toma Acende a luz e toma Que aí vai pegar, não vai estourar É Você tá gravando muito de perto, bebê Ah, mas é de onde eu tô sentada, né? Bora, agora, velho Quero vingar Ai, pingou um videozão aqui Agora, calma aí que eu vou ver Mas pra cima Mas pra cima Every day on you Ai, pingou um videozão aqui Ai, pingou um videozão aqui Ai, pingou um videozão aqui Três contos nos Dando Light lá mesmo E coloca na Alexa E ela controla tudo Pô, eu achei muito massa Eu comprei duas, né? Aqui tem duas Você comprou dois pacotes? Comprei dois pacotes, isso Quanto tá essa porra? Tá vendendo ainda? Fala, eu acho que tá Deixa eu dar uma olhada aqui pra você A família tá assistindo aqui Um beijo pra vocês, meus amores Estamos juntos Calma aí, deixa eu só procurar Um negocinho aqui Como que é o nome? Peraí, deixa eu ver Nos meus pedidos aqui Boa noite, meu Deus do céu Não, tá na... Chama painel de LED triangular RGB Kabum Mas tá 674 Eu curti, Lucas Painel de LED Triangular RGB Kabum É essa bolinha aqui? Isso, essa redonda aí Tipo... Ele vem em 6? É Ah, mas aí compensa Comprar mais no Nolife, pô Esse valor? Não, mas ela não tava esse valor Eu comprei por 2,99 2,49 Caralho É isso que eu tô falando Você não me avisou É isso que eu tô falando Caraca, eu tô falando com a parede? Lazaren Você não me avisou Quando tava pronto Eu tô há meses Monitorando o preço disso Ai, você continua E me avisa, por favor Se você ver Beleza Pode deixar Ah, Barbie Por favor Tava 2,99 E eu ainda consegui Por 2,49 Ainda consegui um cupom de desconto Eu curti, eu curti pra caramba Aí eu comprei Já tá bem louco O cupom de desconto Não é o 38 raspado Que você apontou O fendedor, não, né? Também Tá ligado, né, Iago? Valeu Também Código didático Códiguinho Códiguinho Passa tudo O que é o código de desconto? Passa tudo Códiguinho Me dê tudo Me dê tudo Me dê nada Agora que tudo Dê certo Rai 10 Bora, Rai Quero você jogando Carrega aí, Barbie Cara Tá ouvindo Tudo beleza? Mano, eu achei legal A retirada do Black Tenso Mas o cara tá fazendo Eu acho que não tá tão bom Quanto esse aqui Eu achei legal Não tem isso aí, não? Mais baratinho Mais barato Mais barato Nos nossos amiguinhos chinesinos É, não tem galantia Então Se comprar não tem galantia Eles nunca levaram em consideração O que? Ele tá falando aqui no meu chat Que o Zyde Cancel Do Warzone 2 No tubo Que vai decidir Se vai ter ou não Nunca levaram em consideração Não vai ser Agora não vai levar não Eu acho Não vai ter, velho Não vai ter Não vai ter, eu já não sei Suar o passar raiva E se tiver Ninguém vai jogar o jogo Mano Porra Quanto eu Fiquei o dia inteiro Vendo chororô Dessa porra Hoje, velho Nossa, que chatão, velho Dia inteiro Gente chorando Por causa disso Twitter Era só isso Eu falei Vocês vão ver Tem cara aqui comigo Eu não acho arma Eu não acho arma Mas tem do lado da minha Entre eu e vocês Mano, não acha arma, cara Ah, vai ser fidelho Tô vendo Tô no meio da rua Azul Mano, vai tocar Cara, eu não acho uma arma, cara Cadê o cara? Tá comigo Tá por aqui nessas tendas Uma mulherzinha de vermelho Gordona verde É uma mulherzinha É uma mulherzinha É uma mulherzinha de vermelho Gordona verde Você esqueceu o que você falou? É que é gordona verde, mano É fim de começo Ai, meu Deus Não, mas tem a mulher verde A mulher gordona verde De roupa vermelha Enfim Matando Colégio, beleza, mano? Vai matar o jogo? Não acho não, mano Não acho isso não Você anda no mapa Eu não faço nada Não acho não Todos os outros Battle Royale Não tem White Castle E nem por isso Esse jogo é morto Não acho que eu vou matar o jogo, não Acho que vai ficar melhor Eu curti Matar o jogo o quê? Se tirar o exame do céu? Nenhum outro Battle Royale tem isso Eu acho que o que mata esse jogo é isso É lógico que é isso, velho É, mas aí é opinião, opinião, né? Jogo de controle, bico Sim, tá certo aí, matou o jogo Controla um bicho que mata o jogo, velho O cara de controlão anda sem slide cancel O cara anda surfando, mano Como é que você tá, Nilson, é de boa, irmão? Helicóptero Vou pegar o avião, a gente vai dar um spot pra você Droga a missão de subir, por favor Não tenho, mano, tá O que eu posso dropar é isso 30 Não posso mais, agora Filha, dá muito, velho Eu vou de avião, vou de avião Olha o cara caindo aqui, ó, no agarro Ô, bonito, vocês foram e me deixaram pra trás, tá? Só pra saber Calma aí, meu filho, calma Foi mal Ah, mano, eu quero pra trás E aí que tá mesmo, eu já vou citar de uma vez Deixa eu abraçar, meu amor, vem cá, me vê Vem cá, não se faça, vai, vem cá E aí, terceiro ano do dia, mano Valeu, vem cá Pois não, mano, tanto não faz contigo como é roubada essa deslizada, mano Essa movimentação rápida eu acho muito roubada, tá ligado? A diferença pra quem começou de jogar pra um Pro Player é muito absurda nesse jogo Não dá a curva de aprendizado aqui, não dá, mano Vou dar um vante aqui Ah, não vai, não Você não tem coragem de fazer isso Ninguém joga Fortnite? Ninguém joga Apex? Vê quantas pessoas tem assistindo Apex na Twitch pra você ver Mais 100 mil, enquanto Warzone tem 30 mil assistindo Dá dinheiro, dá dinheiro, dá dinheiro, dá dinheiro O que é isso? Onde é só os dons? Onde é o dinheiro, não o lançador? Não, o pior de cada um, por cento Não, o pior de cada um, por cento Não, não o ar não Ó, voando, voando Aqui, ó Caiu todo, vai Um dois Um dois Um Arteiro Tá aqui na frente aqui, ó Esse caiu Morto Correu, correu Correu, correu aqui, ó Azul Toma, toma essa patada Bora, Bill Não, o jeito de abrir caixa tá... O jeito de abrir caixa tá... O jeito de abrir caixa tá meio que sem mesmo Mas é costume É costume Eu prefiro... Mano, quem jogou... Quem jogou... Quem jogou o primeiro Call of Duty Que é o Break Point Lá tá igualzinho o modo de loot Por quê? No modo... Era o real Porque esse modo assim, mano Você mata um cara e já fica... Você não sabe... Você não consegue pegar o item Tá ligado? Você vai pegar o item Não consegue O item tem que estar aí na frente Isso até hoje Um jogo com dois anos de idade Eu Fala comigo Tamo aqui todo dia, Alisson Só colar, mano Como é que você tá, Alanzão? Não rouba a massa É, Alisson É, Alisson Acostuma, né? Acostuma Só acostumar de novo, pô Os caras é bravo Ô, Williamzão Valeu, mano Por ajudar ele no Pix, doido Tamo junto, viu, William Valeu demais, mano Obrigado por ajudar meu trampo aí Tá protegido É nóis, meu irmão Obrigado, meu irmão Obrigado, meu irmão Azul, no piloto Desinativado fez? Por que, não? Tá aqui, ó Coitado Bagassado De ano queijo Da outra garagem Ai Cagou o controle, mano Bora, Bill Bora, Fih do Bill Ô, Williamzão Essa daqui é a... Como é que chama esse teste? Se mexeu mesmo que tá roubado? PTSH PTSH é o nome dela, filho PTSH Opa 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 Eita Tô tomando Toma essa fala lá, Fadranha rachada Você perdeu de dor Puta puta É o cetrito, mano É o peru É o peru É o peru É o peru Ih, Paula Gostou do Killers z2 em 2,2? Sim, mano Curti pra caralho Tô hypado Primeira live vai ser 72 horas sem pegar o olho, família Caralho É, vai usar tudo Toástico E não vai dormir Bricadeira Bricadeira só pra cima Vai Mata, papai Mata Se você estiver perto da Barbie, fique atento aos celulares. Tá vendo? É só minha Glade, cara. Caralho, eu já tava porra. Ameaça doido. Tem cara... Caralho? Tem cara aonde? Tipo aqui, sim. Tá aonde? Marca de novo. Claro. O garoto novo do partido. Tô brincando ali. Toma. Barbie, Barbie, vem voando comigo, meu amor. Vou te levar às alturas. Tô brincando mesmo, Paulo. É. Aqui, ó. O que é isso, gente? Só tem um aí. Não é não? Aí, ó. Não, ele tava no baixo. Falta um, não? É, solta, mas a caçada. Ele já era caçada. Ele já era caçada. A Maria, não. O amigo dele deve tá segurando o respaldo. Deve tá aqui por aqui. Deve tá por aqui esse. A gente tá chegando aí, galera. Deixa um likezão pra nós aí. Manda aquele salve. O cara voando. Ai, se eu acerto isso aqui, eu ia jogar pelado. Se pega no olho, machuca. Nossa. Se pega no olho, eu tava pelado dançando aqui. Meu Deus, velho. Que porra é essa, velho? Olha quem quer de novo. Peruana, meu irmão. Quer passar o peru a qualquer custo. Ahn? Ai. Opa, esnapado da esquerda. Tá achando que é lá do pingue azul, mas não é nem ele. Ai. Não, é da esquerda. É da esquerda. É de cima. Lá de cima. Ai. Deitei. Tomei. Tá safe, bebê? Vou tentar fazer a boa aqui. Não. Ele tá lá no alto, velho. Ah, não. Ele tá muito alto, gente. Não tá. Tá onde, mano? No topo daí de onde vocês estão subindo. Ele tá no cover da nossa casa. Pô, tá tretando. Tá nessa casinha aqui, pá. Pinga. Eu tô longe de você, mano. As casinhas na minha frente. Mataram... Peraí, 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 peraí. Eu sou caçado. Caralho. Ela tá aqui embaixo, ó. Embaixo de você, ó. Caralho. Esses caras sabem o que eu tava aqui, mano. Estunado. Dois times, mano. Ah, ele deu isso. Como é que esses caras sabem o que eu tava aqui, mano? Só tem uma frente pra falar. Meu amigo. ZUNIU. Z com 1 é ZU. N, I, U. ZUNIU. É ZUNIU. O que você acha do Ordoni 2, ZUNIU? Fala comigo, bebê. É eso? Grupo dele. Matei. Fala pouquinho você, quem quê Deck wars? Fala piada graceira, mas temos a descrição. Você tem um grande coração pra lámica 동안 eles admitirão. Fala. Fala. Bastante. Fala highlighta gente. Caralho, como entra nessa merda? Palamidas na festa apontou muita coisa, mas não posso falar não. Não posso criar tudo pra desplanar não, entendeu? Aconteceu ali, fica ali mano. Só sei que teve um cara, não foi o Palamidas. Essa era óbvio que não foi o Palamidas. Ele foi vomitar, cagou, ele foi cagar e vomitou. Nada me fala, nossa mano. Coitado, ela passou vergonha, todo mundo na festa. E eu como sou gente boa, contei pra todo mundo. Pô de f... É um moleque de tapão mano. Tá por fora de tudo, juro. Ele só tu não bateu pro dele, né? Não, ele bateu pro de todo mundo. O cara abraçava todo mundo, cara. Porqueria. Se que ele bebe, ele rebola o gêmeo, aham? Nem precisa de vir lá mano. Peraça o dinheiro pra nós pra tu fim cheio, né gente? Pô, peraí eu vou comprar ela aqui. Volta bebê. Deixa mesmo que eu vou deixar meu bebê sem jogar. Vamos lá. Nós temos... Tem arma por aí onde vocês estão? Como é que é? Vocês mataram alguém. Estou parecendo. Palavricista, porra. Você é do basteiro e viaja... Caralho, Rúnior. Você tá morto e falecido. Rúnior. Mas deu certo lá na feira, Rúnior. Você agora vendeu muito as camarones. Rapaziada, peraí que eu recebi um vento muito quente aqui. Fazia, fazia live né, que gosta. Ah, você não vai quitar não. Por que vai quitar? Ouviu Barbie? Vou sim. Não vai não. Por que vai quitar? Ah. Por que vai quitar? Ah, que era a estrela. Deu manda te cagar? Ah, eu né. É. Bora Barbiezinha. Não vai ser com nada. Solta esse caminhão. Vocês querem morrer? Onde a gente tá? Ah, meu Deus. O bato das ratazanas, velho. Vai, vai lá direitinho aí, velho. Mano, falta um pouquinho pra gente comprar loodas. Olha, olha, olha. Vamos bagaçar os caracassados aqui, mano. Vamos bagaçar os caracassados aqui, mano. Mano, falta 100 reais pra gente comprar loodas, velho. Ai, dois anos. Que porra é? O cara tá deitado no marco. Ah, mano. Não escuta, velho. Eu tô do Iago, obviamente. Ah, hum. Não é nada. Ai, dois que, senhora. Ah, hum. Ah, hum. Ah, hum. Aurelio, o que é isso, meu irmão? Não, 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 não. Vamos mandar isso aqui, Aurelio. Você é baconzinho? Isso é, Torresminho. Vou querer, Aurelio. Aurelio, manda para o pai, batatinha frita, frito, chili, caralho. Bateu com fome, Aurelio. O pessoal não sabe, galera da família da Aurelio. Ele está no jogo. Nossa, como é nada feito. Queria finalizar esse cara da puta, mas não deu, mas não deu. Agora cai a caixa agora, Aurelio. Torresminho da alegria. Nossa, que delícia. Delícia, Aurelio, na moral. O cara do meu junto com você ali, está querendo também. Deu com fome. Não vai dar tempo não, hein, mano? Será? Por quê? Uma caixa de estracas que caiu. Júlio, obrigado pelo seu Prime, tamo junto, meu amor. Vai sim, pô, cai agora. Bata. Hã? A hora que essa safe bater aí, eu acho que já... É, meu jogo, o jogo há dois anos e não sei quanto que é, cara. Parabéns, velho. Eu não me divirto em bandeira, pode se divirte sim. Obrigado, obrigado. Está no jogo, cara. Obrigado pelas... Ai, fala. É, não caiu, Iago. Agora, agora. Aí, olha. Está tirando. Ah, nem para cair em cima. Cai em cima, esqueça tudo. E aí, Diegão, salve, mano. Galera, quem está na live, ele digita exclamação 75, que às vezes o Face dá a estrelinha de graça. Que sorroso. Igual o Mandeira, a gente... Nossa. Eu não conheço. O que é isso? Está com chovendo corpos. Que... O que é isso? O que é isso? O cara parece que está indo no buraco, irmão. Deu lá, do papo. Eu vi, velho. Ah, time! Barbie. Nossa, esses que estão loucos. Oxi. Meninos, sempre bom jogar com vocês. Depois eu volto para a gente jogar melhor. Não, parou. Parou. Tá? Não, não. Você não vem com essas gracinhas, não, Barbie. É nóis. Estamos em jantos. Você veio, me usou e vai sair fora? Eu falei... Ok, vamos jogar umas plays. Não, não. Caldeira é muito cansado, Paulo. Não é, cansado. Caldeira é uma merda. Não é. Caldeira é uma merda. Uma merda é aquele multiplayer improvisado que tu joga lá. É, é isso mesmo. Olha, até Maurício está presente. Maurício está presente. Barbie. Eu não vou jogar caldeira, gente. Não vou jogar. Vai jogar sim. Não vou. Vai sim. Puxa, Thiago. Cadê ela? Já quitei. Já estou até puxando outra. Está bloqueada. Estou nem aí. Quando você for jogar caldeira... Oh, te convidei. Fortunes ou ressurgente, a gente joga. Se você não entrar... Oh, se você não entrar... Ah, eu não me responsabilizo. Se você não entrar... Não, Paulo. Eu não vou jogar mais. Não vou jogar caldeira. Vai sim. Não vou. Venha logo. Beijos. Se liga que eu vou te mandar no WhatsApp. Vai logo. Venha. Fui. Beijo. Ai, está tocando no meu celular agora. Caralho. Quem que me incomoda? Opa. Ó, a Barbie meteu o louco. Saiu fora a família. Você viu, mano? Do nada. Você viu, pum, saiu. Tchau. Cara, eu não gosto de jogar caldeira. Eu nunca gostou. É, caralho. Nunca penso em desistir. Ô, Carlos. Deu o copicho. É, Maldito. Está só aí, né, Nuno? Estou resmi. Cervejinha daquele réu. Não estou de olho em você, tá, Maurilha? O Leo está bem. O Leo está bem. Eu estava aprontando aqui. Hoje já já ele aparece aqui, derretendo tudo aqui. O menino está difícil de controlar, viu? Os dois litros sub de maracujá põe ele todo dia, mas não é uma calma, não. Está tentadíssimo. E agora ele está no... Ele está na fase de tudo é não e quer chamar a atenção fazendo coisas. Não pode. Não pode fazer isso. Ele vai e faz para testar nossos limites. É difícil. É difícil. Mas ele é... Ele é no 10. Ele é no 10. Ele é no 10. Ô, Williamzão. Obrigado pelas estrelas, mano. Valeu, Douglas. Tamo junto. Obrigadão. Fortalecer mais uma vez. O Williamzão está fortalecendo para caralho o trampo aí. Obrigadão, William. Tamo junto, mano. Obrigadíssimo pela força aí, Douglas. Não é sempre, não, Aurélia. Às vezes ganhei. Esses dias, minha sogra ganhou as estrelinhas, mano. Bora, time. Você não acredita? Essa é nossa. Mandou para outra pessoa, porque a minha sogra não... Tô brincando. Ela mandou para mim. A idade é? Pois é. Depois eu tô ligado, Maurício. Tô ligado, tô ligado. Obrigadão, William. De verdade, mano. Oh, não. Valeu, valeu, William. Tamo junto, mano. Boa noite, hein. Bom... Bons drinks para você. Obrigado pela ajuda de hoje, mano. Tamo junto. Valeu demais, cara. Valeu mesmo. Valeu demais, cara. Valeu demais, cara. 14 anos. Boa noite, cara. Forjada, cara´ra aqui essa. Boa. Boa noite. A gente vai pegar um carro prazer e pegar um carro prazer, um pouco de bateria. Não é item, não é item, não é item, não é item, não é itemão. Eu vou rodar o dinheiro lá pra nós, Paulo Eu vou rodar o carro, eu vou rodar o carro Eu vou rodar o carro Eu não ganhei dinheiro? Será que eu tenho que explodir ele com uma porrada? Tiro? Acho que é Acabou o troco, mano Você tem shield? Não Não, não Estou escutando Vai, cara Vai acabar esse hit pro Trenético Boa noite, de boa Esse aqui, esse virulabe todo aqui Galera, não existe mais Se você chegar perto do cara assim Se você atira no cara, o cara está desse jeito assim Não existe, cara Eu fiquei contra mesmo Foi mal Peguei um pico e derrubou esse cara Eu vou rodar o carro Nunca Eu vou rodar o carro Vá um cão Vá um cão Eu vou rodar o carro Eu vou rodar o carro Eu vou rodar o carro Mais um time comigo aqui Tô indo, pegou o balão, peraí Tô atirando em mim do H Do H? É Que H, caralho? Balãozinho, tá vendo? Eu vou chegar um entre eu e você, palco Calma, tem dois comigo Onde está o outro, dentro da casa? Não sei, mataram ele Quanto atrás da casa Nessa casa é eu Vou pra cá, ó Tá aqui Ratazando, a bachada não aberta, né? Sensor cardíaco, né? Ratazando E aí, cara, violou comigo, doido? Como é que você sabia que era eu? Por que você pediu o casco? Vamos pegar uma... Vamos pegar uma alerta reminente do server aqui Onde está ratazando, mano? Dor pegar a camion Vamos pegar uma alerta reminente do server aqui Vamos pegar uma alerta reminente do server aqui Passa a placa Valeu papai, eu estou correndo Entregado Não Puleu lá na frente A gente está correndo para o balão Primeiro pipoca, Leo Está gostosa a pipoquinha como a mãe fez? O que? Não, não vai dar para ir atrás de fim Não vai mano Ô Matheus, escolha mano Gostei, gostei do código novo mano Atrás da pedra Para um pane Está marcado Atrás da pedra Ele está agarrado lá E outro amigo dele lá atrás Você derruba o amigo dele Estou na cara e bateu do lado Eu vi Lá não tinha amarelo E o outro está atrás da pedra Derruba o lado de trás Foi só o da pedra O outro lá não morreu É terrível Acabou de quebrar vidro aqui Estou longe hein Ai que pipoquinha gostava O cara está por aqui perdido Não Não Aproveita que está com ele A gente está fazendo coisa Jogando a vida inteira e pipoca no chão Não é coberta aqui no chão Mas eu curti Mas será que esses lá de cancer é bom mesmo? Pelo que eu vi não é bom não mano Esses lá de cancer que os caras estão fazendo O cara está intocado esperando a gente passar e pegar a gente costa Nem vale a pena enfiar aqui né Vai que pode deixar merda Pegar o balão ali e ver se eu enxergo alguém Você curtiu? Você curtiu Matheus? Ficou de novo? Vocês curtiram galera? Quem está assistindo aí curtiram Ah Marcelão O que você está fazendo meu chão? Olha o que esse cobra está fazendo Olha o que esse cobra está fazendo Pô mano que é caçada Vai jogar com o Storm Eu acho que como assim mano? O Storm tem nos anjos É lei mano mano Jogando com Iago Você curtiu? Eu gostei pra caramba também Eu gostei Eu gostei Mas está bom Zog Caralho, na tenda aí de baixo Essa tendinha aí na frente Azul Está no meio da porta Vai tomar no cu Ainda está reta Que você está mirando Tipo aqui assim Pula para mim Você caiu eu te levanto Meu Deus mano O que esse cara está fazendo aí O cara me derruba A metade de Por surradar mano Meu Deus Olha o cara que me mata Agora o que eu comprei Não vai dar para usar Não vai dar Ele ruxou em você? Triste Devino Um 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 O que é isso? O que é isso? Pois é, demorou muito para atirar a voz deles, justamente, cara, é isso que eu não entendo, tá ligado? Olha, eu vou cair na minha caixa, pílula, no outro. Ai, nossa, tem outro aqui, velho. Tá longe de você, Beto? Não sei. Tá perto, aqui, ó. O cara falou que eu estou horrível, beleza, bateu com a roda do gulagre, colete a menos, teste. M? Beleza. Beleza. Amazing. O que é isso? Fala, pode cair no teu loadout aqui onde você morreu. Você matou o cara? Batei. Vem aqui que você morreu. Cai rápido. Mudou de carro, a gente sai fora de casa. Não é que tomar gás. Tá te foquindo o seu loadout. Tem que ser rápido. É só o sniper aí que a gente vai pra caixa. Vai, vai, vai. Vou parar aqui pra gente passar colete. Não tem shield? Eu tenho aqui. Caixa de shield eu vou trocar aqui. Vamos lá. O que é isso? Não, não. Não, não. Tá pensando na BPSH, papai. O cara na direita O cara na casa aqui Olha ali O que é isso Esse cara está aqui ainda Nós já matamos eles Os cara voltaram para o mesmo lugar Tinha outro time nas costas Já volto, vou pegar o cachorro quente E aí, Filipe, beleza, mano? Sim, sim, cara Verdade que você está falando Vai para ir jogador novo Com certeza, mano E vai estar mais equilibrado A jogabilidade, tá ligado? Quanto mais a gente jogar, melhor Justamente, meu picho E aí, Raleisão Ô Wesley, obrigado por seguir, mano Tamo junto O cara tem exclamação Notify aí Ou então Face notificar O Face não costuma estar notificando, não? Entendeu? Exclamação 75 Que às vezes não tem esse drop estrelinha Não tem problema não Vamos de perto depois, tá bom? Vai ver Quem está chegando em hora Manda aquele salve Boa noite E aí, papai Esse? Qual é? Qual é? Boa, não De boa? De boa E o joguinho da hora? Bom pra caramba, nossa Vai assistir um pouco, sei lá Está bem diferente Estão esperando alguém? Você Convida, então Não está aparecendo pra mim, não Entra aí Ué Cadê? 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 Tomando a sussurra Eu dei join no palo aqui Cadê ele? Vou buscar a coquinha Ai, pra variar, né? Gastei muito dinheiro na minha conta Só isso Eu também, cara Mas tem tempo que eu não gasto Porque eu sabia que não ia levar Tá ligado? Tá ligado? E aí, Leanderson Slav, mano O Orsono Novo chegou não O Orsono Novo chega 16 de novembro, irmão Nossa, abre essa janela aí Pelo amor de Jesus Cristo Pode ser aplicar Não vai abrir Fazer 3 mil Um bescote Os TP talvez passam, mano Talvez, mas eu não sei ainda Não sei ainda Ele não tem código Ele não vai gastar de novo Não, mas tipo assim Esse Orsono, creio eu Que eles estão fazendo o Battle Royale pra durar Tá ligado? Nossa, vamos ver o que a gente entrou Ui, que interessante Aí vai ser mais da hora de comprar skin Eu tenho tempo que eu comprei skin justamente por isso 60% porque eu não tenho dinheiro E 40% é porque vai sair um jogo novo Não vai levar Eu acho que, assim, cada pacote de skin que você tem comprado Ele devia dar, tipo, pelo menos E o 20% do CP que você gastou Tá ligado? Esse é da hora É isso aí, mano É porque os CPs do último, assim Dos calcadult antigos Dá pra usar no CP no Orsono, tá ligado? Por isso que eu acho que pode ser que dê pra usar o CP Mas Não tem gostei O tanto de tiro que eu dei no cara, o cara me matou, mano O tanto de tiro que eu dei no cara, o cara me matou Olha lá, esse aí já não vai ter mais no jogo novo O cara fica em saque, ele vai ficar em saque Ele fica em bravo, ele fica em bravo, ele fica em bravo Ele fica em bravo, ele fica em bravo, ele fica em bravo, ele fica em bravo Ele fica em bravo, ele fica em bravo Rodo Olha a parte de trás aqui, ela tá muito velha. Né, Belém? Tá dormindo, não? Pijaminha mesmo bonitinha. Let's go! Every day I go! Ah! Vem cá pra você aparecer na águila. Vem cá pra você dar o olho pra Aurélio, pra Maurílio. Vamos lá os dois, tá? Sim. A bala tá... Acho que aqui mesmo, onde a gente vai agarrar, não caiu ninguém. Sim, caiu a reguça. Foi tu que abriu a porta? Não. Voltei. Só tem gente assim, e aí palinha? E aí, Anderson? Sobe, bebê. Vem porra. Embaixo de mim, hein? Deixa eu montar o dog. Ah é, te trouxe a porta. Vem cá. Tem minha frente. Caralho. Olha o nosso dinheiro. Foi o que, bebê? Ele chutou o H inteiro. Olha o nosso dinheiro. Meu Deus do céu. Tá sobrando, filho. Faz dar e vender. Relaxa. Eu ia falar que tá aparecendo na minha conta, só não tá aparecendo que minha conta tá no negativo. Ó agora, ó. Agora ele tá bolado, esquece. Nossa, agora ele dá pra ir no Braz. Léo, chega aqui, Léo. Vem cá. Eu vou tirar o carrinho. Toma. Vem cá. Olha o que é. Vamos pegar o cartão. Ih, ó. Dá uma aí pra Maurília. Manda beijo com a Marília. Léo, manda beijo. Ah. Ele me deu um beijo. Vai crescer como daqui a pouco ele tá vindo na live. Pai, deixa eu mandar um salve pra não sei o que. Ele vai ficar comigo do lado da live. Salve, João. Salve, Maria. E aí, Nani. Tudo bem? Tudo bom? Desse jeito. Tem mais duas taxas junto pra gente. Vamos ficar melhor. Claro que eu tô comandos, hein. Crota. Mano, este é um cara aqui em cima. Tem um time aqui na minha frente. Tem um chute aqui na minha frente. Olha essa frente palinha. Nossa, eu tô uma snipada que tá em mim. Não sei de onde. Crota, tem um snipando não sei de onde. Como vocês não viram esse cara vei? Eu tava matando outros dois Matei o... Vocês morreram pro Máscara Dourado? Eu acho que era Matei o amigo dele, tá por perto, mas eu não sei onde Acho que por ele Acho que dá pra cair Ah, eu tomei snipada dele, mano Dele mesmo Onde que ele tá? Cima da torre, não tá? Cima da torre, no verde, é bem no verde Dá pra me pegar, eu to cover daqui Cai no chão, cai no chão Cai, cai Ele tá puxando, ele tá puxando, ele tá puxando Quase caiu Puxou ele comigo, moleque Puxou ele comigo, moleque Puxou ele comigo, moleque Puxou ele comigo Puxou ele comigo Nossa, o cara puxou em dois, mano Pelo amor de Deus 곳 Puxou ele comigo Já deu pra cair, no chão A gente tomou uma aula. Faltou um lá, cara. Faltou um lá. Mas você matou ou derrubou? Matou, matou. Finalizou os dois. Ficou um só. Tá em cima. Manu. Tá em cima. 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 O meu sobrinho na minha cidade buscotou. É desse jeito, Maurílio. O que eu quero é desse jeito. Não adianta. Corta, acaba os cachinhos tudo. Pessoal, ele fica liso. E o meu era... O meu era tipo dele. Não tinha todo cachinho. Acho que minha mãe não deixou crescer. Mas ele fazia a puberdade grossa. Esse tal de puberdade não cresce. Agora é o inferno pra subir nesse lugar, mano. Não tem algum objetivo aí não, mano? Não dá tempo, né? Agora é um pouquinho da vida. É até que dá. Se não tem loja por campo, vai ser difícil. Pega essa, põe na próxima. Tem muita gente arredando. Tem um cara voando aqui, ó. Mais um. Mais uma coisa. Mais uma coisa. Não tem nem o que fazer. Puxou. Ele é bom. como é que tem todo mundo mano como é que tem a gente pode jogar que entra aí só que tem um milhão de pessoas gostei Moisés gostei mano de fazer ele tá falando que já arrumaram mas não eu não acho que tá fazendo não tá prestando não e depois que você não quer mais não é pois é Maurílio vamos ver eu acho bonitinho cabelo eu que não deixo portar o cabelo eu queria que se aportar também E aí Oi e aí E aí e vai ropa top ele vai ficar top não é difícil não fazer banho ropa não tá tranquilo ele vai ficar no time já é E aí E aí Obrigado. 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 Já que tem um cara aqui em cima ele pulou, hein? Rapaziada, fala tu, bola já! Joguei dois aqui já Deu um arroz ou não? Aham, duas rosas De novo a placa Acabou de chegar o carquista e tem ele Vocês estão ali, galera? Ok Lagazinho, caixões, do Nersen não, mano Tá no teto Não Ué Eu vou chegar aqui em baixo Vai chegar aqui em baixo Vai chegar aqui em baixo Dia 16 de novembro É o jogo novo Meu Deus, tinha outro cara, que que é isso? 16 de novembro é o jogo novo É, rapaziada Temos um problema caríssimo Falta Falta tanto tempo Chegou o churrinho aí, palco? Melhor que eu tava fazendo cachorro quente Asse, os irmãos que fez aí nessa casa que eu tava montando Vem O que é isso? E ai na caixinha E ai na caixinha E ai na caixinha Deixa o like rapaz Ele ta voando um cara em cima de você Um tiro mano esse cara Ta vindo outro Vou marcar Ele vai devagar Eu não tenho money pra isso Para ele vai cair em cima de você Para ele vai cair em cima de você Para ele mais Caralho mano Olha a merda desses caras Eu não atirei Porque meu tiro não pega E os caras me deletam na insta To que cariago ta Eu to cedo O problema é se vocês pegarem o outro Não pega Não pega nunca Eu vou dar uma volta para o outro Mas é que o gás ta vindo Eu vou meter o outro Tem azul no L Tem azul no L Tem azul no L Ah tem uma do time aqui mano yeah Morra Tá esp Sapungue Eu to cei muda ainda agora va computador Mete o pê Eu to ficando vivo só para detrair ele Se tiverissance ili Ahato cara Esse cara ta fazendo parada aqui jo Esse cara to fazendo parada aqui Esse cara me procurando não São quantos ali? Um ou dois? Comigo dois Abaixo Nossa Ah Nossa, já não tudo sem bala Ah O que? Pichibur do Marque Ah Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Nossa, lojinha ingrata, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Topão? Não, tá embaixo. Tipo onde você tá, só que do outro lado. Vai lá na loja, pô. Calma, tem um cara aqui. Morri. E aí? Mano, o que você tá fazendo? Eu tô olhando pra cima ali, doido. Rapazana. Mano, que ódio. Eu sou muito azarado, mano. Eu pulo da você lá embaixo me esperando, Edmilson. Não é possível, mano. Quanto tempo. Quanto tempo a gente não bateu de frente. Tem que dar mais tempo da loja, não esquece. Ah, ele pegou de perto aqui. Por que não vai dar tempo, irmão? 15 segundos. 9 segundos. Pai, mano. Pai, velho. Porém, viu o pai, velho? Senti saudade, mano. Ai, que raiva. Fica raiva. Pai, velho. Pai, cara. Tá mal de contrato esse mapa. Meu Deus, o meu Deus, eu não soubeta. E não, eu soubeta. Ele ficou todo bem. Up! E aí Aham tranquilo e calma ainda Ele pulou velho Eu não me vi ali Eu não estou chegando Até de noite demora para achar a partida não é não E aí E aí E aí Irmão Vou fechar a cara Vou ouvir a música da França lá Qual que é o nome? Música da França? É meu mano Que isso Joe? É a braba É a braba É a braba Coloca aí Tu vai ver se você não vai matar Fala aí Fala aí que eu vou pôr agora Fala aí Fala aí Festa da França Festa da França Festa da França Acabou Eu vou meter meu óculos Eu gosto disso Gus, MC Brás, Massaro, Nolly Alguma coisa? Deixa eu ver É Olha lá, Shed, que esse Palavino faz eu fazer Bora ver Guess, filho Eu risco na sobrancelha Toma Toma O que é esse, filho? Tô hypado Essa eu não perco Tem que dar a vida pra ganhar, mano Igual ontem Ontem tava assim também? Alagante, hein? A partir do dia que eu dei a vida ali Ah, o cara criou Caímos no lobby do Tabacada O que cê sabe? Alagadaço, lobby Alagadaço Olha a arma Será que é só lobby? Olha aí, né? Às vezes quando começa eu se trava, mano Vou comer as tassas de novo Eu tô com... Com a sensação de que eu tô jogando em 28hz Caralho, que ele tá assim Ó Camisada França Azul Calistar Vermelha Toma Esse é o Gondi do Antibocabelha Esse é o Gondi do Antibocabelha H H H Joga junto e ganha Bora Bora Salve, 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 rapaziada que tá chegando Manda aquele salve pra nós Tchau 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 Meu Deus, tá acontecendo aqui, mano O cara sumiu O cara sumiu Olha ele, olha ele Meu de… Meu Deus Eu tô soltando por lá, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Jesus amado Bom, no edge tava aparecendo desenho animado Como que tava? Meu Deus Oi, fala bebê Não, minha mulher tá falando o que que eu tô jogando Fica puto quando eu falo que eu tô jogando com o Palavira Não, eu não gosto que eu tenha esses Tipo de amizade, né? Tipo de amizade, é Sua mãe e sua mulher avisou e já não ouviu, tá vendo? Eu sou ansioso 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 Fala, curtiu Airzone 2? Muito maravilhoso Tô no hype, irmão Tô no hype, meu mano Eu tô no hype Tchau 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 Mas ela faz o clutch? Ela não faz o clutch, cara O que faz, cara? Ela amassa Esse é o nome do meu dog, tu bota fé? Clutch? Aham Ele chegou de adoção chamado Zeca Aí não sabia o que colocar Zeca Urubu Falei, vai Toma, agora você é o clutch, irmão Ficou atropelado por dois carros e saiu vivo Ele ganhou o clutch, né, porra? Caramba 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 Meu Deus do céu Coloca aí, cara Não, tô fora, não uso droga A droga que te usa A droga que me falhou Me falharam Me formei com êxito Ganhei até medalha de honra ao mérito Do Proherde Ah, quem nunca ganhou Na medalha de honra ao mérito Você não ganhou Com aquela pitinha que corta o pescoço Eu acho que eu não ganhei Eu também era, mas eu ganhei Eu ganhei o soletrando na minha escola Caralho, eu tive que soletrar o que? Oi? Soletra pra mim, então Papi baquígrafo, vai Você falou errado Não, acho que não Papi papígrafo Eu sei errado pra caralho É com B na segunda pílaba? É com B, pô Papi bapígrafo? Papi baquígrafo Papi bapígrafo Papi bapígrafo Não, você não ganhou, não Você também ganhou Juro, mano Eu tenho um troço Você ganhou essa porra Se você duelou com um mudo Soletrando desse jeito Papo essa, ganhei, pô Da escola inteira, mano Da escola inteira Só que ninguém quis participar Era só eu lá na quadra Ô, com essa dicção Você jogou sozinho E ficou insegundo Não, papo hack Minha dicção é burra Mas eu sei se ela entrar Eu ganhei mesmo Eu tenho um profeio aqui Da oitava série Da escola inteira Da oitava série Ai, meu Deus Mas de quinta-feira Charlie Brown é da hora Mas você é maconheiro Quinta-feira É desendroguinha Porque é quase um reggae Isso aqui Olha lá Noia, noia Já usou droga hoje, né, Noia? Certeza, certeza Tá chovendo Não, mas nós usamos a droga na chuva Nós usamos droga hoje, né, Noia? Noia, tá de machucar Droga do Noia E aí, From Brasil, tudo bem? Cadê? Vou até pôr esse baguinho aqui Calma aí Tudo bem com você, família? Tudo ótimo Vamos na Heineken Dale PC começa quando? Vixe, não faço ideia Devozinho, alguém sabe? 22 Final de semana que vem Falei? Sabia? Pula 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 Tudo que Mas ninguém Não é jogo Ninguém quer jogar, não, tá? Filha da puta Aí, ó Põe aí pro cara Vamos ver Pra conversar Vamo usar droga Descansa Nem era esse, caralho Baixei errado Tem aqui na minha No meu stream deck Já usou droga hoje Né, Noia? Não era isso que eu queria Quando eu tô chegando Deixa eu ver se eu acho Nossa Se pegar essa paçoquinha Um copo d'água Não tem Eu tenho que criar gaveta Do espelhão Sou malandra, né? Sou garoto novo Não, cara Tenho esse copo geral Como tudo Você que eu queria Opa, eu fui na sua live Mas eu nem te dei oi Eu tava Eu tinha deixado ela aberta Ele não tá aqui não Tá comendo churrinho Fala É um cornô De novo, mano Igual o seu Esse grande Esse aqui é bom pra assustar os outros É Nossa, eu tô com uma prequita Escova um susco Dois, três, quatro, quatro Ah, não achei não Não tem Esse aqui é bom pra assustar os outros Você quer água e passou? Eu queria Pula, pula Pula Opa Pula, passou E aí O papai Você gosta de ver O ar O que você gosta, olha Lavar uma madeira é boa Tá com gosto de craviola É E aí Ele tem A sua favoritada Então você escondeu, né? Que eu procurei o paletário É, então eu já estava A gente ficava na mesa E podia passar E tá aí pegando Nem com vontade Ficou Nossa, que gente de merda! Fala aí, TK, salve, salve, mano! E aí, Lutinho, questionou o código sem pica. Professor, o Stolen só do lado da gatinha, hein? Só faltou você, Stolen, senão tá apaixonado. Você é um cara humilde, que merecia estar lá... Ah, mano, infelizmente, né, rapaziada? Mas quem sabe no que vem? No que vem ainda não vai lá dar bala. Por sinal, os gurias jogaram aí. Eu fiquei puto que não chamaram ninguém que joga de Sniper, velho, pra ir. Nem eu, nem o Forever. Acho que a gente tinha que ter uma opinião de Sniper. Mano, quem que é a mula que quer ir lá, ó? E aí, a gente cai, salve, meu mano! Isso, ok, meu? Ah, hein, Joe! Ó o outro. Oh, na... Fica arrumando essas confusão aí, mano. Ah, esse cara tá vindo de grifar agora, mano. Até o problema mais cedo do que o meu. Só deu um tiro. Fica brincar de grifar, né, filho da puta. Olha aqui, mano. Olha essa merda. Esse é um bagulho que se os cara manter eu não gostei, que os cara tirou a grifinória, né, mano? Que? Não dá mais pra grifar no ar. Ah, é? Que parha? Cara da hora meter bala nos garotos. Então... Calma, calma, calma. Certo. Nossa, agora tá frio. Pô, rapazana. Que load é, rapazana? Que? Esse H tá nerfado, pô. Não tem dinheiro aqui, não. Não tem dinheiro nem loot. Ah, mano... Não, não, não... Vai? Vamos ver o que é isso, Merida. Vamos ver o que é isso, Merida. Não. Não. É a minha caçada Vou pegar o avião Vou sobrevoar a região Nossa, lá no 3 Azul no primeiro Azul nesse cara Ai tem mais comigo Caralho, se enfiou num ninho aqui Tá aqui ó O cara tá aqui dentro Levei um trouxa Ele falou, levei um trouxa Aqui ó, caiu o cara aí, marcado E tá chegando aí, deixa o likezão galera Pode jogar nem, por favor Oxi, deu no meio do balão É um trem Entra aí Entra aí Ah, eu comecei no pé Você tá com o solo d'out já? Não Tá tirando no copo O cara pularam tudo na caixa Não, a caixa tá longe pra caralho Não, a caixa tá longe pra caralho Eu vou pegar o avião e vou sobrevoar aí É pra gente comprar a caixa aqui Não tem noja Aqui na nova direita, não tem noja Vocês são burros Caralho Caralho menor Por que? Você me deixou lerdo com essa porra dessa bomba Oxi, pega no você? Pega Sabia não, foi mal Quantos caras ali eram? Dois Matei um Eu vou pegar aqui menos de um lento O que? O que? E aí Sem a minha conclusão eu não consigo não Eu não quero me ver O que? O que é que? O que? O que? O que é que? O que é isso? Caralho Isso que é? Pego! Não pode Tem dinheiro pra comprar outra, hein? Eu nem chego mais na caixa. Chega, pô. Chega. Parece que eu comeu um galhozinho. Caralho, velho. Pegou o resto pra lá. Caralho, gastei a munição toda e não matei ninguém. Sai fora pela esquerda e tem dois times tretanhos. Vem aqui. Acabou de rever aqui. Acabou de rever aqui. Acabou de rever aqui. Tinha mais, hein, bicho. Vamos pra shield aí pra vocês. Vamos procurar a caixa de munição, mano. Vamos procurar. Vamos procurar a caixa de munição, mano. O cara está voando pra cima da gente. Vamos procurar. Dei o azul no puto da pra lá O barroco deu bom no tiro, quero quebrar direito Ah mano, nas costas, filho de uma puta Nas costas? É, velho, da onde a gente tava Já vi Agora tem da esquerda também Ah, vai tomar no cu Ah, mantém as costas agora, não é possível, cara, esse jogo Não dá pra ficar andando com esse caminhão, velho Já falei, mano Se a gente não tivesse caminhão, a gente ia ter tomado os três nas costas Caralho, mano, que azar do teu Caralho Caralho, nenhum play tá rendendo, a gente tá jogando duas horas sem nenhum play rendeu Tô jogando burro E aí, Miranha, tudo bem, mano? Fala, me desce Bah, meu CPX É os guris Caí e voltei agora É nóis, mano Depois de ficar importante Você se levantar É isso aí, meu mano Não dá pra ficar Tô Não dá pra ficar Tô Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto